Capítulo 6 Os costumes dos irmãos que cuidavam de São Francisco E como ele dispunha conviver Estas coisas ele suportou por quase dois anos Em toda paciência e humildade Dando em tudo graças a Deus Mas para que ele próprio pudesse mais livremente Dirigir sua atenção a Deus E saindo de si, em frequentes êxtases Entrar e percorrer as tendas das bem-aventuradas mansões Situadas no céu E apresentar-se na riqueza da graça Diante do terníssimo e sereníssimo Senhor De todas as coisas nos céus Confiar ao cuidado de sua pessoa A alguns irmãos merecidamente muito amados por ele Eles eram, pois, homens de virtudes Devotos a Deus Que agradavam aos santos Simpáticos aos homens Sobre os quais Como casa sobre quatro colunas O bem-aventurado Pai Francisco se apoiava Vomito agora os nomes deles Poupando-lhes a modéstia Que eles, como homens muito espirituais Têm como amiga íntima A modéstia é, de fato, o ornamento De todas as idades A testemunha da inocência Indício da mente pura A vara da disciplina Glória especial da consciência Guarda da reputação E distintivo de toda honestidade Esta virtude os adornava Tornava-os amáveis e benévolos aos homens Esta era uma graça comum a todos Mas cada um era decorado por uma virtude Um era de especial descrição Outro de singular paciência Outro de gloriosa simplicidade Outro robusto segundo as forças do corpo E manso segundo a natureza do seu espírito Eles cultivavam a tranquilidade De espírito do bem-aventurado Pai Com toda vigilância Com todo empenho Com toda boa vontade Cuidavam da enfermidade do corpo Não declinando angústia alguma Trabalho algum Mas se empregavam totalmente Ao serviço do santo Mas embora o glorioso Pai Já estivesse consumado Na graça diante de Deus E brilhasse com obras santas Entre os homens deste mundo No entanto pensava sempre Em começar coisas mais perfeitas E como cavaleiro E como cavaleiro instruidíssimo Nos acompanhamentos de Deus Depois de ter provocado o adversário Procurava instigá-lo a novos combates Tendo Cristo como guia Propunha fazer grandes coisas E enfraquecidos membros E já quase morto no corpo Esperava o triunfo Sobre o inimigo Em nova batalha Pois a virtude verdadeira Desconhece o fim do tempo Quando a expectativa Da recompensa é eterna Abrazava-se por conseguinte Em desejo muito grande De voltar aos primórdios Da humanidade E alegrando-se na esperança Diante da imensidade do amor Pensava em levar de novo Seu corpo à primeira servidão Embora já tivesse chegado ao extremo Afastava totalmente de si Os obstáculos de todos os cuidados E abestinha-se plenamente Do estrépito De todas as preocupações E quando por necessidade Moderava o primitivo rigor Por causa de sua enfermidade Dizia Comecemos, irmãos A servir ao Senhor Deus Porque até agora Apenas pouco Ou em nada progredimos Não julgava que já O tivesse alcançado E permaneceria E permanecendo infatigável No propósito de santa renovação Esperava sempre começar Queria voltar a servir aos leprosos E ser desprezado Como antigamente Propunha fugir do convívio dos homens E recolher-se em lugares mais remotos Para assim Despojado de tudo cuidado Depois de ter deposto A preocupação com outras coisas Somente a parede do corpo O separasse provisoriamente de Deus Via que muitos corriam Aos cargos de dignidade E detestando a temeridade deles Esforçava-se por chamá-los De volta desta peste Pelo seu próprio exemplo Dizia, pois, que era bom E aceitável diante de Deus Cuidar dos outros Dizia, também, que somente Deviam assumir o cuidado das almas Os que nele não buscassem nada de seu Mas atendessem sempre em tudo A vontade divina A saber, os que nada antepusessem A própria salvação E se aplicassem Não ao aplauso Mas ao proveito dos súditos Não a pompa diante dos homens Mas a glória diante de Deus Os que não desejassem Mas temessem O cargo de prelado Os que o cargo mantido Não exaltasse Mas humilhasse E o cargo tirado Não rebaixasse Mas exaltasse Mas especialmente Neste tempo Em que tanto cresceu A malícia E transbordou A iniquidade Dizia que era Pericoso Governar E afirmava Ser mais útil Ser governado Lamentava Que alguns Tivessem Abandonado As primeiras obras E com Novas invenções Tivessem esquecido A primitiva Simplicidade Por esta razão Lamentava Que aqueles Que outrora Mais se aplicavam Com todo desejo As coisas superiores Tinham Descido As inferiores E depois De terem Deixado As verdadeiras Alegrias Percorrem E vagam Por frivolidades E vaidades No campo Da liberdade Vazia Rezava Por conseguinte A divina Clemência Pela libertação Dos filhos E suplicava Muito devotamente Que eles Fossem Conservados Na graça Concedida Amém